Oiê! Na atividade de hoje iremos fazer um cartão. Você sabia que dar um cartão é uma forma de demonstrar carinho? Então, pegue um pedaço de papel, lápis, caneta ou giz, o que você tiver aí na sua casa, e faça um lindo desenho. Você pode também enfeitar com corações e flores. Quando terminar, entregue para uma pessoa que você gosta muito. E ah, não esqueça de me contar para quem você deu, hein? Tire uma foto com a pessoa e o cartão e peça para um adulto me mandar no WhatsApp. Estou esperando!